Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta segunda-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2017, no plenário do Centro Legislativo Presidente Anibal Cury, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente e deputado Guto Silva, secretariado pelos senhores deputado Paulo Lito, na função de primeiro secretário e terceiro de Turini, na função de segundo secretário. Sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, passando o senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 5, de 14, barra 2, 2017, a qual, colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. Não havendo o expediente a ser lido, o senhor presidente concedeu a palavra, no horário do pequeno expediente, aos deputados Nereu Moura, do PMDB, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, Márcio Pacheco, PPL, e Tião Medeiros, PTB. No horário do grande expediente, usou da palavra o deputado José Bacri, PSD, que foi aparteado pelo deputado missionário Ricardo Arruda. No horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Péricles de Velo, PT, Tadeu Veneri, PT, no horário da oposição, e Luiz Cláudio Romanelli, no horário da liderança do governo. Encerrando o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente o deputado professor Lemos, e com justificativa de ausência, os deputados Adhemar Traiano, Chico Brasileiro e Stéfano Júnior. Foram apoiados os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, com exceção do item 6, A segunda discussão do projeto de lei nº 26, 2016, que recebeu o requerimento aprovado pelo plenário protocolado sobre o nº 485, 2017, e foi retirado por cinco sessões. Foi retirado pelo autor o requerimento do deputado Evandro Araújo, protocolado sobre o nº 440, 2017. Foram adiados... Foram adiados, na forma regimental, os requerimentos dos deputados Tadeu Veneri, protocolado sobre o nº 446, 2017. Márcio Pacheco, protocolado sobre o nº 455, 2017. Neile Prevô, protocolado sobre o nº 458, 2017. Evandro Araújo, protocolado sobre o nº 464, 2017. Os demais requerimentos protocolados do expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e um minuto, registrada a presença de 50 parlamentares. É o que consta a ata, senhor presidente Adhemar Traiano. Em discussão, apresente a ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto primeiro ao secretário e o seu expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Oficio CEG 049-2017, comunicando a ausência do país por viagem particular, sem ônus para o Estado, período de 22 do 2 ao 8 do 3, senhor governador do Estado. Comunicamos, senhores deputados, que no dia 22 de fevereiro, próxima quarta-feira, o secretário de Estado da Fazenda, Amaro Ricardo Machado Costa, fará apresentação e audiência pública do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016 em cumprimento à lei complementar 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal. Mensagem número 3 de 2017, do gabinete do governador, relativo ao anteprojeto de lei, que é objetivo autorizar o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural a efetuar sessão de uso de imóvel que especifica a Secretaria do Estado da Administração e da Previdência. Oficio 3417, do gabinete do governador, restituindo o projeto de lei 463-16, de autoria do Poder Executivo. Oficio 517, do gabinete do governador, comunicando a sanção do projeto de lei 455-16, de autoria dos deputados Adelino Ribeiro, André Bueno, Márcio Pacheco e professor Lemos, convertido na lei 18.956, de 2017. Oficio 277-17, da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento e pedido de informações de autoria do deputado Tadeu Veneri. Oficio 355-17, da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento e pedido de autoria do deputado Professor Lemos. Era só, senhor presidente. Pequeno expediente. Primeiro orador escrito, deputado Requião Filho. Sr. Presidente, senhores deputados, vocês que nos assistem na TV Sinal. Primeira vez ao ano, no início desse ano, que subo à tribuna. E o assunto que me traz aqui é um assunto que eu já cansei de falar aqui, nessa tribuna. Operação Quadro Negro. Operação que investiga o desvio de dinheiro para uma empresa chamada Valor. Empresa que recebia por escolas que não foram construídas. Esquema de corrupção investigado em Brasília, investigado aqui pelo GAECO, o Estadual. Esquema de corrupção que, nesta casa, tentamos instalar uma CPI. Mas a base do governo foi proibida de assinar. O líder do governo disse que o GAECO fazia um bom trabalho e que a CPI seria apenas política e desnecessária. O Ministério Público do Paraná, a meu ver, não anda na velocidade com a qual nós, deputados e cidadãos do Paraná, gostaríamos que ele andasse. A Operação Quadro Negro aqui anda muito devagar e não obtemos respostas. Mas não é para minha surpresa que hoje de manhã abro a Folha de São Paulo, jornal mais lido no estado do Paraná, ironicamente, e vejo que auxiliar de Beto Richa diminuíram o chefe da Casa Civil e um dos mandatários do atual governo para auxiliar do governador. Seu ego deve estar muito machucado, pois deputado estadual, foi deputado federal e hoje é o capo de capo, é o manda-chuva da Casa Civil, é o responsável pelo esvaziamento da tinta da caneta de vários secretários de Estado e é quem, ao lado do Mauro Ricardo, manda no governo do Paraná. É essa figura que veio aqui nessa casa apresentar o plano de governo, no lugar do governador Beto Richa, que está envolvido neste escândalo segundo a Folha de São Paulo. A matéria diz que o escritório político do Rossoni tem o mesmo endereço que uma empresa laranja da Valor Construtora. O escritório político do chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, braço direito do governador Beto Richa, funciona no mesmo endereço que uma empresa de fachada usada para lavar dinheiro da Valor Construtora que recebia por escolas não construídas no Estado do Paraná. A Folha de São Paulo fala em 17 milhões de reais. Esse escândalo já passa dos 54 milhões de reais em outros jornais, em matérias anteriormente publicadas. Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil de Beto Richa, tem o seu escritório político no mesmo endereço que a empresa laranja da Valor, usada para limpar e lavar dinheiro de corrupção. Dinheiro pago por escolas que não foram construídas, senhores deputados. Espero que isso seja motivo para uma revolta da base e que repensem se assinam ou não a CPI da Quadro Negro. Botem a mão na consciência ou subam à tribuna e expliquem por que Valdir Rossoni tem o seu escritório político no mesmo endereço que uma empresa laranja usada para limpar e lavar dinheiro de corrupção da Valor. A delação ao que tudo indica a reportagem da Folha de São Paulo vai muito bem. E muito mais vem por aí. Espero que o governador Beto Richa, nosso governador Kinder Ovo, que se dirá surpreso, dirá que não sabia e que nunca ouviu falar da Quadro Negro e que não conhece o Valdir Rossoni, que é apenas um secretário distante, tome uma posição e, ao menos, demita o chefe da Casa Civil. Muito obrigado. Ainda no pequeno expediente, deputado Evandro Júnior. Vossa Excelência quer se escrever aqui? Pequeno? Se tivesse um horário para poder responder, Sra. Excelência. Já na sequência, Vossa Excelência pode usar o pequeno expediente. Sr. Presidente, colegas deputados, hoje é um dia especial, pois hoje se comemora o Dia Mundial da Justiça Social. A ONU, Organizações das Nações Unidas, instituiu, a partir de 2009, esse importante dia, com o objetivo de erradicar a pobreza e, é óbvio, promover maior integração social, buscando, assim, o desenvolvimento dos países aos quais a ONU é composta. A erradicação da pobreza, no que se refere, tem como objetivo promover o trabalho digno e, dessa forma, o melhor convívio social. Mas eu venho aqui, hoje, à tribuna para, aqui, parabenizar o time Atlético Paranense e o Coritiba. Pois, afinal, ontem, acredito eu, que deram um importante passo na contramão do que a gente observa nos quatro cantos do país. Realmente existe algo que todos nós não sabemos realmente o que é, mas que existe uma caixa preta, não só dentro do futebol paranaense e, sim, no futebol brasileiro, todos nós sabemos. E uma prática corriqueira, já, fora do país, é se transmitir, não só jogos de futebol pelo YouTube, pelo Facebook, mas também de outras modalidades. A internet veio para mudar o mundo e, sem dúvida nenhuma, essa mudança vem acelerando ainda mais a mudança aqui dentro do nosso estado e do nosso país. Então, parabéns ao Atlético Paranaense e ao Coritiba pela grande demonstração ontem de força, se colocando contra essa caixa preta que eu quero, assim, dizer, da nossa confederação estadual de futebol. Parabéns. Próximo orador escrito, o deputado Tadeu Veneri. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu falava com o deputado Romanelli antes de iniciar a sessão e, na política, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, realmente tem coisas que a gente não acredita que ainda venha a ver e a ouvir, mas, quando se menos espera, elas acontecem e acontecem com as pessoas menos prováveis em defesa de determinadas teses. Eu vi hoje a proposta tributária feita pelo deputado federal Luiz Carlos Raul, onde, entre outras coisas, deputado Nereu, o deputado Raul propõe a volta da CPMF. Ora, o deputado Raul, assim como o PSTB, eram aqueles que batiam frontalmente contra a CPMF por dizer que era um imposto arrecadatório injusto, embora nós saibamos que talvez fosse o imposto mais justo que tivéssemos, que todos pagavam, mesmo quando o presidente Lula pessoalmente se empenhou depois de ter sido derrotado em 2007 no Senado, na Câmara Federal, para que nós voltássemos na TSPF com uma cota muito pequena, uma alíquota muito pequena, que era para atender as demandas da Receita Federal em combater a corrupção, mesmo assim, o PSTB, o DEM e o senhor Raul e a frente, como economista que é e como uma pessoa que conhece tributação, diziam que nós não poderíamos fazer aquele que era considerado o imposto cheque vir novamente a penalizar toda a população. Na esteira disso, a Federação da Indústria de São Paulo fez aquele seu pato gigante, não se sabe se foi o senhor Skaffi, que depois foi denunciado na Lava Jato, mas aquele pato contra a corrupção dos outros, aquele pato amarelo que estava em todo contecanto, que muita gente dizia não vou pagar o pato, são os próprios patos, mas que não vou pagar o pato, e hoje, para nossa surpresa, vem o senhor Raul e diz que a recriação da CPMF é defendida pela Receita Federal, que é preciso que nós tenhamos esta recriação, embora recentemente a declaração dele para um jornal, ele entende que recentemente ele foi contra o retorno da CPMF, mas agora ele acha que é o momento, que a CPMF viria para cobrir o rombo, não da reforma, porque não há reforma da Previdência alguma, o que há é o fim da Previdência, viria para cobrir o rombo desta, teoricamente, da Previdência, que não há rombo, nós sabemos, e que baixaria, veja, professor Tecírio, como se vê em ilusões, baixaria a alíquota de 22 para 11, de 11 para 5, para que com isso nós tivéssemos, ora, é brincadeira, na verdade, quer aliviar as empresas, quer aliviar as empresas, quer reduzir aquilo que já é sonegado amplamente, nós sabemos que hoje a sonegação é em torno de 49% do país, e quer fazer um discurso que isso é para melhorar a relação com a Previdência. Agora, quando se propunha exatamente isto, mas para que este imposto ficasse 100% com a saúde, o deputado Raul era contrário, o PSDB era contrário, o DEM era contrário, agora parece que descobriram, num passe de mágica, que é importante que tenhamos a CPMF com os mesmos argumentos que eles refutavam há pouco mais de seis meses, um ano atrás. Então, me parece que esse discurso da CPMF nada mais é do que uma forma que tem o governo federal de arrecadar mais. E eu acho que até pode fazê-lo, desde que venha a fazê-lo de uma forma transparente com a população, dizendo que quer arrecadar mais porque está sem caixa, que vai fazer um rombo de 109 bilhões, e aí quem desiste são os deputados e os senadores, não somos nós. Mas eu fiz questão de fazer esse registro porque, deputado Romanelli, quem viu o deputado Raul com a sua cruzada contra a CPMF, que era o fim dos tempos, vira agora e o PSDB, que é o partido que é contra todos os impostos, vira agora e defender que precisamos ter novamente a CPMF, porque agora é a causa boa. A causa é boa agora porque foi dado o golpe. A causa é boa agora porque agora o seu Raul está no poder. Então, acho que são de menos hipocrisia nesse processo. É muita hipocrisia. Para concluir, deputado. É muita hipocrisia. Um ano atrás, você ser contra a CPMF. Um ano depois, quando você está no governo, você ser a favor da CPMF. Assim, não há como a população acreditar em qualquer pessoa que faça política, inclusive naqueles que fazem política dentro do Congresso Nacional. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Próximo orador, escrito deputado, Romanelli. Sr. Presidente, senhores deputados, tem questões que não dá para deixar para o final da sessão para poder falar. Eu ouvi ainda há pouco o deputado Requião Filho ir à tribuna e fazer um grave ataque ao chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Rossoni. A matéria é uma matéria infamante. A matéria traz fatos que foram veiculados nas rodas de fofocas e que não se consolidaram. Nenhuma investigação há por parte do Ministério Público Estadual que envolva o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni em relação ao desvio de recursos que aconteceu na área da educação. Valdir Rossoni é uma pessoa íntegra, ele tem discutido esse tema já de algum tempo e a matéria inclusive infelizmente não deu a versão que é com base na realidade. O que que eles disseram? Que o escritório político do Valdir Rossoni seria no mesmo endereço de uma empresa vinculada a essa Constituição de Valor. Valdir Rossoni alugava o imóvel como escritório parlamentar e declarava até porque os recursos do pagamento do aluguel eram oriundos da verba de ressarcimento da Câmara Federal. Não recebeu ele favor nenhum de empresário seja da Embrasil ou da empresa que era da Constitutora Valor. Nenhum favor ele recebeu de ninguém. Além disso vou repetir o Ministério Público Estadual porque a matéria é tão confusa que ela fala que a Procuradoria Geral de Justiça e o Ministério Público Estadual estão investigando. É a mesma coisa Procuradoria Geral de Justiça e o Ministério Público Estadual é a mesma coisa. Começa por aí a falha na reportagem. Além disso o Procurador Geral de Justiça Ivonez Foja declarou que não encaminhou a Brasília nenhum pedido de investigação que envolva o nome do deputado federal Waldir Rossoni porque seria se fosse o caso por prerrogativa de foro seria investigado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não há no âmbito do Supremo Tribunal Federal nenhuma matéria nenhuma ação que possa estar veiculando o nome do Waldir Rossoni em relação especificamente a esse tema. Essas são questões que têm que ser tratadas porque infelizmente nós vivemos num momento do assassinato das reputações das pessoas faz-se a matéria faz-se a fotografia a matéria um jornal ele dura 24 horas no ar ou 24 horas o jornal impresso no dia seguinte o jornal vai embrulhar peixe e quem foi ali difamado ele vai ficar para o resto da vida com aquela forma com que foi tratado de forma desrespeitosa. Eu quero aqui repudiar a matéria repetir que nenhuma investigação está em curso por propositura do Ministério Público Estadual em Brasília não foi expedido nada em relação a Valdir Rossoni e muito menos se localizou qualquer tipo de investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Era isso. Obrigado. Próximo orador escrito deputado Sebastião Rodrigues Sebastião Rodrigues não tem o mesmo peso mesmo mesmo talento é baixinho iniciou dessa forma o nosso saudoso e querido Sebastião Rodrigues o chãozinho está no mesmo caminho Obrigado senhor presidente senhor deputados profissionais da imprensa que nos acompanham servidores e colegas desta casa faço uso desse espaço hoje senhor presidente para trazer alguns assuntos mas eu gostaria de iniciar pelo assunto que concluiu aqui o deputado nosso líder Romanelli e eu por sorte tinha um horário hoje agendado com o nosso chefe da casa civil deputado e secretário de estado Valdir Rossoni e não poderia deixar até pelo relacionamento que tenho com ele de questioná-lo sobre a matéria que o deputado Romanelli acabou de trazer aqui e ganhou repercussão nacional em razão da publicação na Folha de São Paulo jornal este que tem grande repercussão neste país gostaria de trazer essa informação e essa notícia a todos de que me afirma agora há poucos minutos o deputado Rossoni que não há qualquer procedimento investigatório que tenha sido iniciado a partir do do Ministério Público do Estado do Paraná ou então que o seu advogado o seu procurador tenha encontrado tenha conhecimento razão pela qual as notícias ao que parecem só podem ser infundadas ou então a jornalista tem acesso que sequer os advogados os procuradores do próprio deputado do próprio chefe da casa civil não tem acesso portanto acho que é preciso ter cautela nesse momento de denuncismos absurdos e vazios para que não colocamos a imagem do político desnecessariamente em exposição mas eu gostaria também de trazer aqui hoje duas outras notícias tive nesta manhã junto com alguns dos senhores deputados na inauguração da nova sede da Coapar em que o ex-deputado Abelardo Lupion é o presidente atualmente ex-deputado bastante competente também o deputado Romanelli e o deputado Nelson Justos foram presidentes daquela instituição que agora está sediada num novo ambiente num lugar muito mais adequado confortável com estruturas capazes de atender a todos os municípios do Paraná de uma maneira adequada por isso eu queria fazer aqui trazer meus votos de sucesso e desejar aí felicidade nessa nova sede essa nova casa que se encontra agora a Coapar da igual maneira tive hoje ainda pela manhã junto com o deputado Alex Canziani na Fecomércio ali no prédio do Sesc da Esquina aqui em Curitiba num evento que lança o Bienio da Matemática ali deputado Márcio Nunes tiveram presentes várias instituições como a FAEP a FIEP Federação do Comércio enfim Fecomércio tantos outros trazendo a notícia e a valorização da matemática e a lei que foi aprovada em que define esse bienio como o bienio da matemática porque nós teremos as Olimpíadas da Matemática que alcançarão pela primeira vez não só as escolas públicas mas também as escolas privadas portanto as instituições de ensino privadas também poderão inscrever os seus alunos para que disputem no Rio de Janeiro a primeira Olimpíada da Matemática que acontecerá aqui no Brasil a primeira no Brasil esse é um evento recorrente em outros países do mundo e agora no Brasil pela primeira oportunidade também é importante dizer que no concurso que houve de 70 países o Brasil foi o sextuagésimo sexto septuagésimo sexto ficou numa posição muito ruim lá no final sinal de que temos ainda temos ainda um caminho muito longo a percorrer na melhora na busca e no avanço de um ensino especialmente nessa matéria nessa disciplina da matemática teve a coordenação e a liderança do professor carioca professor Marcelo Viana que é doutor em matemática e foi o primeiro brasileiro a receber um prêmio na França reconhecido portanto mundialmente como o prêmio mais importante da matemática e esse é o único brasileiro que recebeu até então essa premiação é ele que conduz toda essa festividade da olimpíada da matemática despertando a necessidade de aprimorar cada vez mais essa matéria fundamental no currículo e na grade escolar de todo aluno paranaense de todo aluno brasileiro portanto eu gostaria de convidar a todos a conhecer mais sobre a olimpíada e esse bienio da matemática que acontecerá no Brasil obrigado senhor presidente esta presidência tem a satisfação de anunciar a presença na casa do vereador de São Jorge do patrocínio senhor Guilherme Favaro acompanhado de seu pai senhor Paulo Favaro por solicitação do deputado Cláudio Palozzi do vereador de Santa Teresina Itaipu senhor Ivo Philips por solicitação do deputado Requião Filho sejam bem-vindos na nossa casa próximo orador inscrito deputado Anibeli Neto senhor presidente senhores e senhoras deputados amigos da TV Assembleia funcionários da casa subo neste início de trabalhos pela vez primeira neste ano com muito orgulho com muita satisfação para falar sobre dois temas inicialmente gostaria de parabenizar a atitude deputado do Coritiba Futebol Clube do Clube Atlético Paranaense conjuntamente fizeram enfrentamento à Rede Globo fizeram enfrentamento à Federação Paranaense de Futebol que queria colocar goela abaixo valores esdrúxulos pelo campeonato paranaense fizeram uma alternativa de que todos os torcedores do mundo pudessem assistir pela internet mas infelizmente a ditadura do presidente da Federação Paranaense de Futebol doutor Hélio Cury que não aceitou que o seu por capricho que pudesse ser transmitido 25 mil pessoas estavam no estádio tiveram que sair mas ficou como atitude bonita a união entre os dois maiores clubes de futebol do estado do Paraná fazendo o enfrentamento e mostrando que é assim que pode se avançar também gostaria de falar sobre um assunto que nós fizemos no ano passado uma audiência pública a respeito da soja safrinha uma alternativa das mais viáveis principalmente para o sudoeste do Paraná 42 municípios que acharam na soja safrinha uma alternativa para gerar mais renda principalmente para a nossa agricultura familiar que eu deputado Anibeli Neto tenho orgulho de ser o líder do bloco da agricultura familiar por isso temos que fazer essas falas por isso temos que correr atrás para poder viabilizar as demandas que chegam do sudoeste para quem não conhece a realidade dos 42 municípios do sudoeste existem deputado Márcio Pacheco quatro microclimas o que é isso? devido a altitude do município uns são mais altos automaticamente como Clevelândia Mariópolis tem um frio maior um frio mais intenso que não prejudicam a famosa o problema da soja que é a questão da ferrugem por isso fizemos audiência no ano passado por isso trouxemos pessoas que fazem o experimento e foi sim naquele momento foi cedido por parte do governo do estado e foi feita portaria 193 2015 entretanto este ano vários produtores estão tentando se manter na propriedade vários produtores estão tentando viabilizar a agricultura através da soja safrinha e é que vem o governo do estado de uma maneira radical de cima para baixo sem dar um tempo para se organizar e proíbem que seja feito esta plantio dizendo inclusive que vai meter multa nos pequenos agricultores vai meter multa naqueles que querem com dignidade honrar o trabalho da família e pagar o seu sustento é isso que eu não entendo e vou aqui convidar aos deputados que representam o sudoeste conjuntamente com este deputado para fazermos uma audiência aqui dizem os técnicos da DAPAR política não serve política serve porque nós temos sim a sensibilidade quando vemos um momento de crise quando vemos um momento de penitenciárias entupidas de pessoas e temos os agricultores do sudoeste que querem sim pagar pelo seu trabalho querem sim produzir e aqui só para os senhores e senhoras deputados terem uma ideia do valor que gira Mariópolis e Clevelândia 25 milhões de reais em insumos 56 milhões em expectativa de soja mais de 80 milhões de reais que esses municípios vão deixar de arrecadar pela intransigência dos técnicos que não colocam na sua cabeça que existem quatro microclimas Santa Catarina vizinho está liberado o secretário da agricultura teve peito e falou enquanto eu for o secretário vai ser liberado a soja safrinha porque é uma viabilidade econômica porque é possível do agricultor continuar a sua luta plantar fazer o que sabe e ter dignidade para sustentar a sua família por isso deputados do Sudoeste estejam junto conosco nessa audiência que faremos chamando os técnicos chamando o pessoal do Sudoeste para que a gente possa mais uma vez tentar fazer a mediação e avançar para concluir obrigado senhor presidente que também é um deputado do Sudoeste que representa muito bem aquela região e precisamos da sua força como presidente do Legislativo possamos fazer essa discussão e poder avançar em prol dos pequenos agricultores do nosso Sudoeste muito obrigado próximo orador escrito no grande expediente deputado Pé e Cris de Mello senhor presidente e senhores deputados eu na verdade estava me preparando para falar sobre esse tema na quarta-feira porque vou a Brasília hoje à tarde e volto apenas terça-feira à noite mas como vem o secretário de finanças aqui na casa não vai ter grande expediente então estou falando hoje é um tema que para mim é muito caro toda a minha vida política em Ponta Grossa foi uma espécie de busca incessante do resgate da identidade cultural de Ponta Grossa e dos campos gerais eu me lembro que a campanha em 96 que eu fiquei conhecido porque eu era um vereador pouco conhecido eu fiquei conhecido e acabei sendo prefeito em 2000 mas em 96 minha campanha era um voto e amor a Ponta Grossa movimento Cidade Viva e a primeira frase que eu falei uma campanha que encantou a cidade eu quase ganhei as eleições dizia o seguinte Ponta Grossa sempre foi um encontro de caminhos uma estrela a iluminar a beleza e a imensidão dos campos gerais toda a minha vida foi fazer um movimento Cidade Viva onde nós resgatava o próprio conceito de Campos Gerais que a cidade conhece muito pouco a própria cidade pela dominação política e ideológica muito poderosa de alguns setores de Ponta Grossa a população não tem essa clareza às vezes que vive em uma das regiões mais lindas do Brasil que são os Campos Gerais do Paraná um viajante Santiller ele cita no seu livro percorrendo os Campos Gerais e chama os Campos Gerais de paraíso terrestre do Brasil tal a imensidão dos campos o caminho das tropas aconteceu ali por causa da paisagem porque os tropeiros conseguiam olhar num horizonte amplo e longo e distante e podiam cuidar com mais facilidade do gado se proteger dos assaltos tinha os capões de mato nos Campos Gerais onde crescia o Pinheiro faziam as invernadas e essa sem dúvida é uma região maravilhosa tanto que existem vários parques o Parque de Vila Velha o Parque na Lapa o Parque do Monge o Parque do Cerrado em Jaguaraíva e tem também o Parque do Cerrado em Jaguaraíva o Parque da Lapa o Parque de Vila Velha esses parques Cerrado, Jaguaraíva Lapa e Vila Velha aí o Guarta é lá que é talvez o mais importante que é o terceiro maior cânion em extensão do Brasil o Vale do Iapó avançando de Castro a Tibagi são esses quatro parques além de parques federais também agora nós temos o Parque Nacional dos Campos Gerais em Ponta Grossa na região de Ponta Grossa também existem parques em Jaguaraíva essa beleza toda tem um nome e se chama Escarpa Devoniana a Escarpa é um degrau abrupto que separa o segundo planalto desce para o primeiro então a região rochosa desse degrau que divide os dois planaltos o primeiro planalto é Curitiba e o segundo planalto que é conhecido também como Planalto dos Campos Gerais porque avançando para o segundo planalto junto à Escarpa é que a região dos Campos um solo superficial não é muito profundo um solo que tradicionalmente deu origem à pecuária dos Campos Gerais pela característica do solo e que hoje já vem sofrendo uma série de transformações agressivas em Ponta Grossa por exemplo há uma resistência de setores empresariais contra o Parque Nacional dos Campos Gerais Ponta Grossa podia criar um geoparque que seria uma cidade conhecida em todo o mundo porque teria uma identidade reconhecida mundialmente que ajudaria no turismo no artesanato com especificidade da geologia local grandes pesquisadores do mundo inteiro visitam Ponta Grossa no Departamento de Geosciências pela formação geológica especial e característica dos nossos Campos Gerais nós tivemos os maiores paleontólogos do mundo morou 10 anos em Ponta Grossa Padre José Pilonardi que assessorou inclusive o Spielberg no filme O Vale dos Dinossauros que dedicou sua existência à pesquisa paleontológica nós temos grutas e cavernas da maior beleza nós temos pinturas rupestres da população a formação da escarpa é de mais de 400 milhões de anos atrás pois bem senhor presidente seus deputados no ano do 92 o governador Roberto Requião por decreto criou a área de preservação ambiental da escarpa devoniana com 392 mil hectares em 92 infelizmente apesar de ser criada a área da APA em 392 mil quilômetros quadrados no ano de 92 apenas em 2004 12 anos depois deputado Nelson 12 anos depois é que foi concluído o plano de manejo da APA estadual e baseado nele ocorreram 13 reuniões dos municípios envolvidos quando se apontou os representantes para o conselho gestor do do plano de manejo da APA o que é um conselho gestor é a coisa mais avançada que tem em democracia e preservação ambiental os países mais avançados como a França como a Alemanha na questão ambiental deputado Tercílio o que resolve o problema de interesses que é normal que haja interesse econômico eu não subi aqui para questionar nenhum interesse econômico eu sei da importância que tem o agronegócio eu sei que tem deputados que representam o agronegócio que eu particularmente tenho uma relação de amizade pessoal eu entendo que o agronegócio tem que dever desses direitos eu conheço areeiros de Ponta Grossa que me procuraram muitas vezes para resolver problemas os areeiros são necessários a construção civil precisa de areia eu sei que a Clabin precisa de pinos e de eucalipto as empresas também de Aguaraiva ligada ao papel a Piraí do Sul precisa também de reforçamento mas nós temos que achar uma forma democrática de atender o interesse econômico que é necessário para o desenvolvimento da região do Brasil nós sabemos disso mas também atender os interesses da preservação ambiental de uma região maravilhosa como essa uma região maravilhosa quem chega no Guartelar num pórtico que o mirante que o Lerner fez a gente pode ficar horas e horas olhando para aquela natureza maravilhosa é uma coisa de extasiar é uma espécie de epifania que se sente quando olha é uma coisa de tal grandeza tal beleza como olhar as catástrofes de Iguaçu quase uma beleza quase igual aqueles campos doutor Batista que parecem um mar agora o que está acontecendo você olha para o parque Vila Velha de um lado do outro lado o que tem pinos e eucalipto nessa eu acho que todos os paranaenses que fazem o trajeto Ponta Grossa Curitiba sabem do que eu estou falando essa que é uma das estradas mais belas do Brasil porque o pinos ele não tem controle o vento faz com que o pinos se dissemine então a gente chega em Jaguaraíba o Belego com o Barone dizia Péricles o ex-prefeito Barone que foi uma revolução em Jaguaraíba é unanimidade da cidade ele dizia Péricles Jaguaraíba está cercada por pinos eu não posso expandir o perímetro urbano da cidade nós temos fotografias quando a escarpa começa passando do primeiro para o segundo pinos em cima da região que é de pedra praticamente que tem a floração a floração na rocha as vertentes maravilhosas dos campos gerais do rio São Jorge do rio Verde Ponta Grossa tem um lugar chamado Passo do Pupo tem uma região de Ponta Grossa e Taiacoca que tem primeiro e segundo planalto começa ali também o Vale da Ribeira tem rios só nessa região de Ponta Grossa os rios que nascem no segundo planalto vão para o primeiro porque no geral os rios do segundo planalto vão correr para o terceiro planalto com exceção do Vale da Ribeira em Taiacoca e essa área pega 12 municípios tradicionais até pelo caminho das tropas turístico ela vem desde a Lapa passa por Porto Amazonas Palmeira Campo Largo aliás Campo Largo daí Ponta Grossa vai a Castro Carambeí Castro Piraí Tibagi Jaguaraí vai um pouquinho sem gesso é uma faixa que vem do sul do Paraná até o norte nasce quase na divisa a escárpita e rolenana começa quase na divisa do Paraná com Santa Catarina e termina quase na divisa do Paraná com São Paulo na divisa do Paraná com São Paulo então essa região de Vila Velha do Buraco do Par das furnas das grutas e cavernas das pinturas rupestes da pesquisa paleontológica da pesquisa geológica que pode dar origem ao geoparque que é uma resistência também em Ponta Grossa para que aconteça o geoparque há uma resistência surda à concretização do parque nos campos gerais isso é que nós somos contra então esse é o primeiro discurso que eu faço para tentar convencer os senhores deputados primeiro que são meus amigos o presidente o deputado Traiano assina o projeto o deputado Romanelli o deputado Plauto que é um representante dos melhores aqui do agronegócio que merece o nosso respeito o deputado Luquion que também representa o agronegócio é o relator desse projeto na CCJ eu vou fazer todo o meu empenho para começar a convencer os autores do projeto não precisa fazer isso já existe o conselho gestor o plano de manejo o conselho gestor pode mudar ali é o lugar onde todos os prefeitos participam todos os municípios os doze eu vou ler aqui para os senhores deputados quem participa do conselho gestor da APA que é isso sim é a democratização ambiental é preservar o ambiente e preservar os interesses econômicos também inclusive o que eu estou lendo aqui é da FAEP eu vou começar pela FAEP o que ela fala com um bisturi uma formação geológica com mais de 400 milhões de anos corta o território paranaense na rota sul-norte pioneiro constituindo a chamada escarpa devoniana os viajantes que cruzam as estradas nessas direções podem perceber os imensos paredões e os profundos vales ou quênios como o do quartelado dos campos gerais que compõem a paisagem o do quartelado dos campos gerais que compõem essa paisagem em março de 92 o governo de estado criou a APA apenas em 2004 foi concluído o plano de manejo da nova APA estadual e baseado nele ocorreram 13 reuniões dos municípios envolvidos quando se apontou representantes para o conselho gestor reunião na FAEP define conselho gestor a FAEP sediou no último dia 26 de julho a 14ª reunião com representantes da FAEP sindicatos rurais do CEPAR Federação dos Trabalhadores do Estado do Paraná FETAEP Instituto Ambiental do Paraná IAP Secretaria do Estado de Agricultura SEAB Fundação ABC o encontro serviu para definir o grupo de instituições que irá compor o conselho gestor da área de proteção ambiental APA da escarpa devoniana no total foram indicados 24 entidades representando o poder público e 27 a sociedade civil organizada portanto o conselho gestor da APA são 51 entidades representadas isso não é democrático? isso não é justo? isso não é correto? que lá está o agronegócio lá está os proprietários rurais lá está a cultura familiar até o MST tem o representante lá está o IAP está a SEMA eu posso ler aqui são 51 entidades que participam do conselho gestor da APA dos campos gerais SEMA município de Balsanova Campolar Carambeí Caixa Guaraí Valá Palmeira Peraí do Sul Porta Grossa Porta Amazô Sem Gés Tibagi está aí IAPAR mineração mineiro par pesquisa Embrapa floresta órgão ambiental federal ICMBio IBAMA INCRA setor de instituições de ensino superior nas universidades estaduais do Paraná batalhão da polícia ambiental EMATER Instituto das Águas SEAB Secretaria de Estado da Cultura Agora os órgãos da sociedade civil Setor de Agricultura Familiar FETRAF Setor de Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar FETAEP Setor Agropecuário FAEP Setor Cooperativista OCEPAR Setor de Mineração Setor de Turismo Rural CREI Escritório Regional CRMV Escritório Regional Setor de Silvicultura Está aqui representante de todos os setores econômicos das florestas Setor de Agricultura Orgânica A APRE da Silvicultura Setor OAB Regional Setor Psicultura Setor Apicultura Setor Pesquisa Privada Fundação ABC Setor de Energia Alternativa Sociedade Rural Setor Leiteiro Setor Suricultura Setor Avicultura Setor Picoário de Corte Setor Indústria de Carnes Setor Indústria de Leite Setor Ótifo de Cultura Setor Indústria Madeireira Setor Indústria de Papel e Celulose Setor Assentamentos em Forma Agrária Setor de Grãos Associação Paranaense Passa Usar Horário do PT Eu acho que a pergunta que cada um de nós tem que trazer para a nossa consciência não é suficiente isso 51 entidades debatendo democraticamente e elaborando o plano de manejo olha, nesse lugar pode plantar tal coisa aqui pode plantar pinos mas aqui não pode porque aqui vai prejudicar as nascentes dos campos gerais aqui é uma região de um cenário esplendoroso que não pode ter plantio de pinos na estrada o viajante turista tem que ver a beleza dos campos gerais ela não pode ser totalmente escondida mais do que já é não pode então nesse lugar não pode plantar pinos nem eucalipto no outro lugar a areia pode se extrair em tal lugar agora aqui na crista da escarpa não pode extrair areia porque tem afloramento rochoso então nesse lugar não pode eu tenho enfrentado tantos problemas cita um deputado Delsso Justus lá em Ponta Grossa um empresário que merece todo o nosso respeito um trabalhador criativo e cansável só que ele resolveu o seguinte resolveu fazer um ateu sanitário na sua fazenda eu tive várias conversas porque você não compra uma outra terra então venda essa terra que você quer fazer ateu sanitário e vá comprar no lugar que você pode fazer quando eu fui prefeito nós temos audiência pública eu perdi inclusive um pouco da minha eleição porque eu decidi fazer o ateu sanitário antes das eleições e os técnicos pesquisaram o lugar que pode ser ateu sanitário tem três lugares menos a escarpa devoniana pode ser na região de Guaragino Roxo Rois numa outra região Cháquia Santa Tereza agora não aonde é até hoje eu sair de prefeito até hoje não resolveram continua abrindo o céu o lugar mais lindo de Ponta Grossa que é a saída de Ponta Grossa para Itaiacoca perto do buraco do padre ali está o lixão de Ponta Grossa eu transformei no aterro sanitário controlado o aterro controlado hoje virou um lixão de novo eu deixei de ser prefeito em 2004 hoje é um novo lixão no mesmo lugar e até hoje apesar de ter deixado tudo pronto para fazer o novo aterro os prefeitos simplesmente sentaram em cima do projeto e não resolveram nada e a promotoria pública o dia inteiro esse senhor resolveu fazer um aterro às margens do rio São Jorge que é o rio mais lindo de Ponta Grossa todo em leite e pedra todos os ambientalistas da cidade do Brasil inteiro foram lá mostrar que não pode tem área úmida isso vai comprometer o rio eu falei para ele o senhor faça o aterro em outro lugar bom aí pelo menos a consciência da cidadania Ponta Grossa a consciência se levantou e esse aterro não saiu mas acho que o pessoal não desistiu ainda mas não saiu quando eu fui vereador deixei uma emenda na câmara para impedir o loteamento a 100 metros do Rio Verde deixei de ser vereador e depois consegui fazer emenda com o prefeito acabaram com tudo já tinham feito loteamento em cima da escarpa devoniana loteamento em Ponta Grossa ou seja se a população por um processo histórico não se reconhece com muito profundamente a questão dos campos gerais simplesmente os campos gerais não vão existir mais a paisagem totalmente deformada e aniquilada então a minha pergunta é por que por que fazer isso se já tem um conselho gestor para ter liberdade total de fazer o que quiser não pode o próprio capitalismo ele avança eu sou professor de urbanismo a grande contradição da cidade é a contradição público-privado tem interesse privado que às vezes tem conflito com interesse público por isso que existe um agente chamado Estado que tenta fazer essa conciliação essa síntese tem até um exemplo muito interessante um geógrafo brinca se colocar dois sorveteiros na praia só tiver os dois qualquer lugar que você coloque os dois vão caminhar um em direção ao outro até ficar no meio da praia os dois para disputar a concorrência porque se ele der um passo para cá ele ganha terreno do outro então os dois se encontram e prejudica o consumidor que vai ter que andar muito mais claro que estou falando uma brincadeira hoje o sorvete passa o dia inteiro na praia então é um caso específico então o planejamento urbano seria esse você chegar e dizer olha se você ficar dividindo em quatro partes a praia você pega 25% desse extremo 25% daquele todo mundo vai andar igual vai andar um quarto a distância só o consumidor é uma função do estado então por que que tem a APA justamente para essa região esplendorosa maravilhosa que os Campos Gerais que o Paraná e nem o Brasil não conhece por coisas como essa inclusive a população de Ponta Grossa não conhece eu me lembro do meu discurso em 96 eu dei palestra de todas as escolas e chegava numa escola de ensino médio escola pública e perguntava eu queria que vocês respondessem uma coisa quantos de vocês conhecem aquela cachoeira em Itaiacó chamado Buraco do Padre em 60 alunos Tadeu 6 conheciam então eu ia fazer uma pesquisa a própria cidade daí o meu discurso era esse nós temos que amar a nossa cidade aquilo que está perto de nós é uma coisa maravilhosa que nós não conhecemos nós que somos cidadãos do Ponta Grossa o meu papel como liderança é revelar essa beleza nossos poetas nossos artistas a tradição cultural da ferrovia o caminho dos tropeiros o movimento da cidade viva então por isso é que eu vou subir muitas vezes essa figura para tentar convencê-los os senhores deputados que não tem nenhum motivo e claro ficar muito feliz se eu começasse por convencer o deputado Romanelli o deputado Traiano o deputado Plauto aí eu ficaria mais contente ainda porque aí não precisava toda essa batalha que vai ser travada aqui eu recebi senhores deputados um parecer do Ministério Público deputado Nelson que nós fizemos não deu tempo de o parecer vir até a votação do CJ o CJ votou eu votei contra o deputado Daniel foi aprovado se o senhor li a manifestação sobre o projeto de lei 527-2016 do promotor olha vai ter muito problema esse projeto ele fez um enorme relatório não vou ter tempo de ler agora mas lerei na sequência é um relatório de 12 páginas o departamento de geossciências que é respeitado em todo o mundo o departamento de geossciências da UEPG é respeitado os professores de Ponta Grossa deputado Batista tiveram muita influência na construção da Universidade de Maringá como a nossa é muito antiga as nossas faculdades vários professores de Ponta Grossa iniciaram o departamento de geossciências de geografia lá em Maringá e nós temos uma figura famosa que é o Gênio Malansky que teve uma teoria da deriva continental um cientista foi meu colega tive a oportunidade de conviver alguns anos com ele um grande cientista que dedicou a vida a discutir a deriva continental nós tivemos grandes hoje tem grandes professores de geossciências lá nós temos um parecer da comissão de análise de projetos de geossciências é um parecer que tem olha é o parecer de umas 20 páginas cada ponto é analisado em profundidade porque na visão de cientistas que dedicam sua vida a causa da ciência não a questão política eles dão teve saiu entrevista até na revista época do Gilson um dos professores de geologia que é curitibano mas professor de Ponta Grossa ele deu uma entrevista até na revista época sobre a questão da diminuição da escarpa de Ronyan então nós vamos ter um longo debate tem uma série de argumentos primeiro de ordem jurídica da ordem do mérito o pessoal lá tem um grupo de cavernas pelo número de cavernas que tem nas regiões campos gerais grutas existe um grupo famoso que vai de geossciências estudantes eles já começaram a colocar vídeos na internet com os filmes que eles apresentam as pinturas do pet as cavernas a fauna a flora o lobo-guará que está praticamente em extinção nós temos uma fauna e uma flora muito especial também além das belezas naturais as cachoeiras os rios em leite e pedra o parque de Vila Velha e claro que esses monumentos estão preservados através de um parque mas acontece que a APA esses parques só tem sentido se houver uma zona de amortecimento e vai haver também um debate sobre o tombamento da escarpa a área mais central da escarpa a escarpa propriamente dita que tem a escarpa e os campos gerais vizinhos a ela junto mas está havendo um processo de tombamento também da escarpa em si que é essa faixa mais estreita agora surpreendentemente o projeto de lei que nós vamos votar a área tombada a proposição da área tombada é 150 mil hectares o projeto diminui a APA para 126 mil ou seja a APA se esse projeto foi aprovado fica menor do que a proposta de tombamento da APA quer dizer ele aniquila a APA deixa de existir praticamente e daí a zona de amortecimento que vai impedir o impacto ecológico ambiental na escarpa ela desaparece o proprietário às vezes o seu interesse imediato é mais forte do que o interesse ambiental depende da situação que ele vive da crise da sobrevivência do lucro é assim que funciona o capitalismo ninguém é ingênuo aqui é assim que funciona o capitalismo e é natural que funciona assim que é capitalismo agora nós sabemos que a humanidade avançou dentro do sistema capitalista estados cada vez mais democráticos de alguns países que conseguiram resolver em parte ao menos a questão ambiental e nós sabemos que às vezes a crise que nós vivemos hoje é justificativa para que alguns setores econômicos avancem sobre o mesmo deputado Pérez por favor um minuto para concluir basta citar o desmatamento da Amazônia que está no momento uma situação dramática gravíssima nos últimos meses e no último ano então obrigado a todos nós vamos continuar falando sobre esse assunto essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença na casa do nosso ilustre prefeito de Francisco Beltrão da minha cidade Kleber Fontana acompanhado acompanhado da senhora Cíntia Ramos chefe da oitava regional da saúde e da senhora Aline Biesuz secretária municipal de saúde de Francisco Beltrão sejam bem-vindos sejam bem-vindos aqui no nosso plenário com a palavra ainda vamos às lideranças PSD PSC PMDB deputado Nereu Moura senhor presidente senhoras e senhores deputados eu estou apresentando o requerimento a esta casa gostaria que fosse aprovado pedindo a convocação do ex-deputado César Silvestre meu amigo por sinal meu colega aqui desta casa meu deputado federal que hoje preside a agência reguladora dos serviços públicos delegados a gloriosa AGPAR porque eu quero nesse pedido de informação deputado Romanelli eu quero estou convocando através do requerimento a presença do ex-deputado César Silvestre para que ele venha a esta casa explicar os critérios que a AGPAR irá adotar para analisar o pedido do governo Beto Richa de aumentar a tarifa da água em 26% sendo que o IPCA do ano de 2016 foi de 5 ponto aliás digo 6.29 e o governo pretende aumentar a tarifa da água em 26% então nada mais justo que o presidente da AGPAR venha a esta casa porque é a primeira vez é a primeira vez que a AGPAR irá analisar um pedido de reposição de aumento da tarifa da água essa tarefa até o ano passado era do Instituto de Águas presidido pelo deputado Márcio Nunes até bem pouco tempo atrás A lei federal estabelece que a AGPAR terá que fazer uma audiência pública uma audiência pública com os consumidores de água no Paraná para poder conceder este aumento e nós vamos convocar o povo do Paraná para participar dessa audiência pública vamos convocar os consumidores para saber os critérios e quais e quais estão sendo as razões da Sanepar pedir um aumento tão volumoso para a tarifa da água sendo que sendo que a Sanepar teve no ano passado um desempenho extraordinário a Sanepar teve o ano passado um aumento um aumento no seu lucro extraordinário a receita financeira a receita operacional atingiu 998 milhões no quarto no quarto trimestre de 2016 um aumento de 11,2% em relação ao mesmo trimestre do ano 2015 a Sanepar teve um aumento nas receitas financeiras de 54,9% um lucro de 626 milhões o lucro que a Sanepar obteve em 2016 626 milhões isto aqui é informação da própria Sanepar por que aumentar a tarifa da água em 26% qual é a justificativa se no governo Beto Isha nós já tivemos 102% de aumento na tarifa da água na tarifa da água tendo em vista que o IPCA foi de 48% no mesmo período quase 3 vezes o IPCA agora mais 26% então nada mais justo que venha a esta casa o deputado César Silvestre uma pessoa que eu pessoalmente confio que é uma pessoa técnica muito embora esteja comprando o governo Beto Isha para que ele possa explicar esses critérios possa explicar a data da realização da audiência pública aonde a AGPAR irá analisar irá responder os consumidores os critérios que vai adotar para autorizar ou não o pedido de aumento de 26% na tarifa da água do Paraná concedo a parte deputado deputado Nelson Wersen concedo uma parte a vossa excelência eu quero parabenizar a vossa excelência pelo pronunciamento e dizer que numa época de crise na qual nós estamos vivendo é inadmissível se pensar em qualquer aumento de água ou de luz ou de impostos seja qual for acima da taxa da inflação eu espero realmente que a AGPAR tenha sensibilidade que o governador Beto Richa que detém a maioria das ações da Sanepar por intermédio do governo do estado do Paraná não venha aceitar esse descalabro que é esse aumento absurdo que estão propondo não dá para admitir eu acho que é algo que essa casa de lei com certeza estará unida repudiando qualquer aumento que seja acima da inflação ou seja hoje no máximo 6.5 que foi a inflação ocorrida no último ano não dá para nós repetir nessa casa ou no governo do estado ou lá na AGPAR nós admitir que se cometa o mesmo erro que se cometeu na prefeitura de Curitiba numa época de crise nós temos um desemprego muito grande muitas pessoas procurando emprego aumentou-se a tarifa de ônibus em quase 15% dobrando praticamente a inflação do último ano então eu acho que é inadmissível e eu acredito sim que o secretário César Silvestre que comanda a AGPAR juntamente com o governador não vão admitir um aumento dessa natureza mas parabéns a vossa excelência pelas suas colocações e pela sua preocupação que é válida muito obrigado deputado Nelson Luerce eu sinceramente não quero acreditar numa notícia que eu vi num órgão de imprensa em Curitiba que a Sanepar está preparando para comprar um jatinho deputado doutor Tricílio Torini a Sanepar estaria fazendo uma pesquisa para comprar um jatinho porque os diretores da empresa estariam cansados de viajar de avião comercial eu quero acreditar que essa notícia seja mentirosa não quero acreditar que esse aumento na tarifa da água seja para comprar o jatinho uma vez que claro o governador Beto Isha utiliza um jatinho alugado e paga módicos 60 milhões de aluguel pelo jatinho e pelo helicóptero que ele utiliza nos seus deslocamentos pelo interior do Paraná talvez a Sanepar esteja querendo comprar um jatinho para ser usado por sua excelência o governador não quero acreditar nisso me recuso a acreditar porém é a informação que setores da imprensa do Paraná trouxeram setores da imprensa divulgaram na semana passada de que a Sanepar estaria vislumbrando a aquisição de um jatinho e esta seria a razão do aumento da tarifa em 26% mas eu gostaria que esta casa pudesse aprovar o meu requerimento da convocação da convocação do ex-deputado César Silvestre para que ele viesse aqui como ex-deputado desta casa como uma pessoa de grande crédito da minha parte e que eu respeito que ele pudesse trazer as informações que nós deputados precisamos saber e que o povo do Paraná precisa saber também concedo a parte deputado Nelson Justo obrigado deputado Neleu Moura eu não vejo dificuldade alguma para que um ex-deputado da qualidade do naipe para concluir por favor do deputado do deputado César Silvestre possa comparecer a essa casa mas como sanepariano eu gosto de dizer a vossa excelência e a todos aqueles que estão nos ouvindo o orgulho que eu tive ontem ao assistir o Fantástico quando 56% das cidades que foram nominadas no Brasil inteiro por terem o melhor sistema de água e de esgoto eram do Paraná então nós temos que ter orgulho realmente da nossa sanepar quanto ao aumento quanto ao jatinho isso é outra conversa também não vejo razão agora que nós temos que ter orgulho da maior empresa de saneamento do Brasil nós temos que ter orgulho principalmente no dia em que o Rio de Janeiro vende a sua para concluir deputado nós temos motivos de sobra para termos orgulho da nossa sanepar pois é deputado Nelson o governador Beto Richa não tem tanto que está vendendo as ações da sanepar recentemente colocou 1 bilhão e 400 milhões nos cofres do estado com a venda da nossa empresa pública de água PSDB Bloco PPS PTB PV Bloco PP PMN Solidariedade deputados que há vinagre senhor presidente senhores e senhoras deputados hoje nós gostaríamos de utilizar essa tribuna para poder fazer um comentário sobre o investimento do governo federal que acontece na região oeste do Paraná entre o oeste do Paraná e o sudoeste do Paraná um investimento importantíssimo investimento do ministério dos transportes através do DENIT desdobrado em três contratos de execução de duplicação da BR 163 nós estivemos no início da semana passada falando com o superintendente do DENIT no Paraná o engenheiro Tiago que tem feito um belíssimo trabalho em prol do desenvolvimento da logística de transporte no nosso estado e através das suas iniciativas do seu conhecimento técnico e das necessidades do Paraná tem tido êxito em suas ações junto ao ministério na busca de recursos para esses investimentos que são tremendamente importantes para a nossa região oeste e para o sudoeste do Paraná que faz a ligação com o sul do Brasil tem uma movimentação diária bastante intensa principalmente na movimentação de cargas e é de extrema importância para o desenvolvimento das nossas regiões oeste e sudoeste do Paraná a BR-163 em sua duplicação ela está dividida em três grandes contratos primeiro contrato que liga Marechal Cândido Rondon a cidade de Toledo com duplicação segundo contrato que liga a BR-277 entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste até o entroncamento da BR-182 depois do Rio Guaçu no município de Realeza já no sudoeste do estado e o terceiro contrato contrato mais recente que a empresa vencedora já possui ordem de serviço que é o contrato que diz respeito a duplicação do contorno oeste de Cascavel e nesse contrato está em cruzo também a ligação da cidade de Cascavel pela Avenida Brasil até o contorno oeste sendo todo ele a ser executado deputado André que é do seu conhecimento vossa excelência tem participado e tem acompanhado esse importante investimento do governo federal que diz respeito a essa interligação da cidade de Cascavel com o contorno oeste logicamente ligando aí na BR-163 trabalho intenso do superintendente do Paraná do Paraná doutor Tiago conseguiu junto ao ministro uma tratativa que envolve o setor político do nosso estado os deputados federais os deputados estaduais da região oeste e sudoeste deputados estaduais que foi conseguido junto ao ministério uma posição de continuidade sem que haja interrompimento durante esse contrato da duplicação da BR-163 entre a 277 até o entroncamento da 182 da PR-182 lá no município de Realeza esse contrato tem os recursos assegurados para 2017 e 2018 e nesses dois anos com os recursos assegurados do governo federal nós com certeza estaremos aí concluindo essa operação que é a ligação entre o sudoeste e o oeste do Paraná através da BR-163 o contrato que diz respeito ao contorno oeste de Cascavel e ao trabalho que dá ligação à cidade de Cascavel pela Avenida Brasil a empreiteira vencedora do processo de licitação está concluindo os projetos técnicos para na sequência já poder iniciar os trabalhos de duplicação e acredito eu pelo que foi dito deverá dar início pela área urbana de Cascavel ou seja a ligação da Avenida Brasil até o contorno oeste que atende a BR-163 o que nos preocupa nesse momento e essa preocupação nós trazemos a todo cidadão do oeste do Paraná aos deputados que compõem a frente parlamentar para o desenvolvimento do oeste o que nos preocupa nesse momento é a possibilidade real já pré-anunciada de paralisação do trecho da BR-163 entre o município de Marechal Cândido Rondon e o município de Toledo essa paralisação deverá ser informada oficialmente à empreiteira consórcio de empresas que está executando esse trecho agora no dia primeiro tão logo os deputados federais tiveram conhecimento da possibilidade dessa paralisação já fizeram um contato com o ministro dos transportes e nessa terça-feira ou no máximo na quarta-feira dessa semana terão uma reunião em Brasília juntamente com o ministro para que toda a bancada paranaense solicite do ministro que haja uma suplementação orçamentária no orçamento da União que conta nesse momento com 15 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura rodoviária no estado do Paraná para que haja uma suplementação no contrato suplementação do orçamento da União para que esse trecho receba um montante entre 30 e 60 milhões de reais para que possa dar continuidade no trabalho de duplicação entre Marechal Cândido Rondon e o município de Toledo importantíssima essa duplicação para a nossa região oeste tal é a movimentação nesse trecho de rodovia e a necessidade de fazer com que seja interligado até Cascavel com a duplicação já executada em governos anteriores da BR-163 então eu vejo nesse momento uma preocupação com referência a continuidade ou não desse contrato nesse momento para que seja alocado recursos do governo federal para que a BR-163 ela não pare de sequência no seu trabalho para poder atender a nossa comunidade do oeste ligando Guaíra a Cascavel e consequentemente trazendo uma mobilidade maior no transporte principalmente de cargas da nossa região oeste então eu venho aqui solicitar aos nossos deputados federais que realmente façam essa semana esse esforço concentrado envolvendo todos os senhores deputados federais junto ao Ministério dos Transportes junto ao DENIT para que a gente tenha essa suplementação orçamentária no orçamento geral da União para que a gente tenha nesse momento recursos financeiros para que possa dar continuidade nesse investimento agora em 2017 e que a gente não tenha essa rodovia importantíssima para o desenvolvimento do nosso país em especial do Estado do Paraná paralisada nesse momento então a ação dos nossos deputados federais que acontece na terça-feira ou na quarta lá em Brasília é de fundamental importância e tem o apoio de todos os deputados principalmente os deputados do oeste e do sudoeste do Paraná para que tenha êxito nessa ação e a gente tenha continuidade da pavimentação com duplicação da pista da PR da BR-163 ligando o município de Marechal Cândido Rondon a Toledo uma vez que o restante desse empreendimento da BR-277 até a PR-182 no município de Realeza está garantido a sua continuidade durante o ano de 2017 e 2018 então eu queria aqui pedir aos senhores deputados que façam realmente essa intervenção junto ao Ministério dos Transportes para que a gente tenha a possibilidade da continuidade desse investimento que é muito importante para a nossa região oeste do estado do Paraná muito obrigado não temos mais oradores escritos nas lideranças vamos a liderança do governo deputado Romanelli senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu reconheço que não gostaria deputado Maurício de ter que retornar à tribuna mas como vossas excelências passaram o final de semana se preparando para fazer pronunciamentos aqui especialmente o deputado Nereu Moura que ficou imerso aqui no final de semana e ficou claro lendo estudando escrevendo então ele está animado com isso mas eu subi à tribuna para poder responder de uma forma estruturada sobre a questão que foi levantada aqui na última sessão sobre os gastos de publicidade os gastos de publicidade eu fiz levantamentos e eles estão aqui à disposição de todos vou passar uma cópia formal ao deputado Tadeu Venere como lida da oposição e também ao deputado Nereu Moura e dizer deputado Nereu Moura que infelizmente daquele seu pronunciamento feito na última sessão sobre os gastos com publicidade primeiro um grande equívoco primeiro um grande equívoco foi dizer que o Estado estava tirando recursos do fundo da infância e adolescência o FIA para investir em publicidade por óbvio vossa excelência pista a tribuna mas por óbvio sabe que as unidades administrativas são estruturas orçamentárias autônomas independentes vossa excelência é presidente da comissão de orçamento sabe melhor do que eu que na rubrica do fundo da infância e da adolescência há efetivamente recursos que são destinados para as campanhas educativas que são realizadas especificamente em relação a proteção da criança as campanhas de denúncia de divulgação de números para a denúncia da exploração sexual de crianças e outras mais que são realizadas de tempos em tempos e que são fundamentais para que a sociedade possa tomar as iniciativas em relação a essa defesa da mesma forma todos os órgãos da administração pública todos eles vou repetir licita-se uma agência de propaganda a agência de propaganda ela faz a parte que envolve a produção do material da peça publicitária e a veiculação é paga pela unidade que demanda exemplo nós temos campanhas informativas e educativas em relação a dengue aliás esse janeiro a se comemorar que foi um janeiro sem dengue no estado do Paraná um grande esforço a vacinação as campanhas educativas a mobilização feita pela secretaria da saúde em parceria com os municípios deu grande resultado nós sabemos o programa por exemplo nota Paraná que indiscutivelmente é o que mais tem feito veiculações de educativas nós sabemos deputado Deleu Moura 1 milhão e 400 mil paranaenses se cadastraram no programa o programa já devolveu 400 milhões de reais em prêmios e créditos para quem pediu a nota fiscal recém lançado já foi pago 12 milhões e 700 mil para entidades sociais com os recursos do programa nota Paraná combateu a sonegação aumentou a receita do estado sem que houvesse aliás aumento de impostos e claro é uma campanha educativa que nós sabemos importante recentemente nós vimos uma das campanhas que aliás virou uma campanha nacionalmente referenciada que foi aquela sobre o racismo insonal que mostrava justamente uma pessoa da entrevista para o mercado de trabalho sendo discriminada por conta obviamente no caso específico demonstrando o racismo no caso da pessoa que era afrodescendente na verdade assim os gastos de propaganda no Paraná eles cumprem a finalidade em relação aos gastos eu disse aqui que no governo Requião fui líder do governo e sempre me bati com esse tema porque a oposição à época chefiada pelo deputado Ademar Traiano e muito especialmente o deputado Hélio Nourouche que não está aqui nesse momento mas que se batia muito com essa questão da publicidade da propaganda eu sempre defendi porque o governo fazia uma política de divulgação de implementação daquilo que efetivamente acontecia e o interessante é que se a gente for eu tenho um comparativo aqui fiz um comparativo entre o primeiro governo Requião e o primeiro governo Beto Rich depois tem o segundo governo Requião e o segundo Beto Rich que ainda é impossível de fazer um dado tem que fechar os quatro anos para poder de fato revelar de forma detalhada mas olha aqui o gasto corrigido pelo GPDI mostra o seguinte nos primeiros quatro anos do governo Requião foram gastos em publicidade e propaganda inclusive a publicidade legal 398 milhões 782 mil reais valores corrigidos no governo Beto Rich mesma coisa valor corrigido pelo mesmo indicador 404 milhões 857 mil 6 milhões de reais a mais os outros dois períodos de governo embora tenha que não dá para poder se comparar ainda agora uma coisa é muito interessante verificar houve um aumento um incremento da receita do estado e aí é que mora um tema interessante de ser tratado porque eu quando comecei a analisar os dados eu fui buscar o seguinte em relação a receita líquida para a fixação da despesa qual que era o percentual do gasto e aí deputado Paulito no governo Requião vou chamar de Requião 1 aqui que é o governo 1 a média foi de 0,32% da receita corrente líquida e no governo Beto Richa foi 0,22% ou seja acabou sendo um terço a maior do governo Requião considerando a receita corrente líquida correto então para se entender do que nós estamos tratando eu estou dizendo esses dados aqui porque eu defendo sim que os governos devam investir em publicidade e propaganda em campanhas educativas tem a publicidade legal que é a constituição que garante e ao mesmo tempo nós sabemos que os governos tem que poder comunicar a todos aos seus administrados o quanto que se investe e como se investe em publicidade de qualquer forma as tabelas estão aqui estão à disposição de todos e eu quero informar que essa licitação no valor de 120 milhões é uma licitação que contempla um período de abril a março de 2018 160 milhões de reais do orçamento do Estado ou seja estamos falando de 0 vírgula 1% do orçamento do Paraná e 60 milhões são das empresas as estatais do Estado do Paraná ou seja nós não estamos fazendo aqui do ponto de vista da publicidade nenhuma orgia de gastos ao contrário e além do que as unidades administrativas é que são financiadoras das campanhas exemplo da DENG quem paga a campanha da DENG claro é a área da saúde que paga a campanha publicitária para ser salvo que as redes de TV as empresas de outdoor as emissoras de rádio os jornais publicassem gratuitamente tudo isso aí seria uma economia mas como de graça ninguém dá nem bom dia quando se fala em comunicação social é claro que se tem que poder se fazer gasto para concluir deputado Nereu Moura eu creio que esse tema que a vossa excelência tratou sobre a tarifa da água e esgoto ela deve ser discutida mesmo o Gilmar Cardoso foi diretor de regulação do instituto das águas e conhece profundamente a matéria hoje é seu assessor jurídico uma pessoa extremamente um advogado extremamente competente por outro lado eu entendo assim o César Silvestre foi nosso deputado aqui é um colega nosso uma pessoa que todos nós temos muito respeito e não acho que não há nenhuma dificuldade em poder convidá-lo dentro de uma das comissões permanentes aqui da casa pode ser a comissão de defesa do consumidor deputado Maurício para que ele venha convidamos ele vem aqui vem com os técnicos da do instituto das águas não perdão da GEPAR e faz os esclarecimentos necessários não vejo não há necessidade de convocar ninguém ele terá indiscutivelmente na minha avaliação o maior prazer poder vir aqui a casa debater o tema nós não temos que ter nós temos que ter para concluir deputado Romandano nós temos que ter transparência nisso tudo e olha eu quero dizer o seguinte sobre nenhuma hipótese você falou em comprar jatinho sobre nenhuma hipótese é claro a cogitação da Sanepar comprar jatinho seja para quem que for desculpe mas acho que isso aí não vamos nem perder tempo com isso é isso eu agradeço presidente senhoras deputadas senhores deputados peço que zerem o painel vamos registrar presenças consulta o deputado Tadeu você vai usar último orador então deputado Tadeu senhor presidente senhor presidente senhores deputados eu até entendo que o deputado Romandano como líder do governo tem que fazer a defesa do governo coisa que como eu já falei algumas vezes há determinados dias determinados momentos que ela é quase insustentável é verdade que o FIA deputado Nereu dos 13 milhões o FIA gastou 4 milhões com publicidade evento divulgação e gastou 4 milhões também para fazer eventos e nós vamos saber quais são esses eventos porque dos 13 milhões gastos 4 são com publicidade 4 com eventos e 5 com atividades diretamente ligadas a crianças e adolescentes é claro que nós vamos saber só para concluir porque isso porque o FIA infelizmente é um daqueles fundos que também e nós batemos muito aqui quando tem superávit volta o dinheiro para o caixa único do tesouro aí talvez a razão para que muitos projetos não sejam aprovados eu lhe concedo a parte depois na sequência eu quero falar sobre o tema que me traz aqui a esta tribuna na tarde hoje bem rapidinho deputado Tadeu o deputado Romanelli foi extremamente educado o seu pronunciamento e razão pela qual eu não pedi a vossa excelência para dar a resposta a ele talvez vossa excelência transferisse para amanhã esse pronunciamento tão importante que vossa excelência tem porém o FIA tinha um orçamento de 110 milhões gastou 35 milhões dos quais 30% em propaganda exatamente 8 milhões quase 9 milhões em propaganda é inadmissível além disso mais 4 milhões em eventos eventos quer dizer 13 milhões o FIA gastou dos 35 milhões que deveriam ser destinados a políticas de assistência a criança e o adolescente além disso outras questões que envolvem o programa que eu em conversa com o Ministério Público ficaram absolutamente surpresos com a denúncia que nós fizemos e que vão tomar as providências cabíveis eu vou deixar vossa excelência encaminhar o seu raciocínio nós vamos ter tempo para discutir esse assunto amanhã e na quarta-feira obrigado deputado Nereu aliás deputado Nereu na quarta-feira amanhã nós faremos sessão normal na quarta-feira está aqui o secretário de fazenda eu acho que é um bom é um bom tema para debatermos e inquirirmos o secretário de fazenda a respeito de como estão sendo feitos os gastos com publicidade no estado do Paraná que como vossa excelência lembrou e na pós-carnaval nós queremos voltar aqui ao tema inclusive a questão da Sanepar é uma questão muito mais grave muito mais grave do que parece não se trata apenas como se ela não fosse suficiente de um reajuste é muito mais grave deputado Nereu a questão da Sanepar porque ela envolve uma nova modalidade de cobrança e nós vamos debater isso aqui porque se nós não fizeram esse debate a população do Paraná irá pagar e pagar pesadamente pela aventura que Carlos Alberto Richa fez quando fez a IPO quando fez o lançamento primário de ações e quando lançou as ações vendeu parte das ações o governo do estado e nós vamos demonstrar isso no pós-carnaval perdeu quase 400 milhões de reais por essa aventura feita pela casa aqui pelo governo do estado enquanto o secretário da fazenda que vem aqui nós vamos perguntar a ele justamente isso porque queria porque queria fazer caixa mas esse é um tema que nós vamos debater na frente o que me traz hoje aqui não poderia ser diferente deputado Maurício Requião é a situação ainda que o deputado Romanelli já tenha feito a defesa mas e também o deputado Tião é a situação do chefe da casa civil ora nós não prejulgamos absolutamente ninguém não é esse o papel mas nós precisamos explicações a Folha de São Paulo requentou uma matéria deputado Romanelli com todo respeito não é verdade a Folha de São Paulo não requentou uma matéria por que que não requentou uma matéria porque a matéria que a Folha de São Paulo traz cita especificamente o nome do deputado federal Valdir Rossoni como sendo a pessoa que tem o aluguel de uma sala comercial no vigésimo andar do edifício aqui perto duas quadras daqui e que na mesma sala segundo a Folha de São Paulo nós esperamos agora uma nota do deputado Valdir Rossoni dizendo que isso não é verdade mas até agora é essa a versão que o deputado Valdir Rossoni chefe da casa civil ex-presidente do PSDB usaria a mesma sala que a PB que eu não sei o que significa o PB algumas pessoas supõem que é o deputado Romanelli está dizendo até talvez para a intimidade que goza que é o Paulo Bernardo eu como não tenho essa intimidade não sei mas o deputado Romanelli que é um homem tão bem relacionado diz que é o Paulo Bernardo que tem a mesma sala que tem o deputado Valdir Rossoni empresa de fachada do mesmo dono da Valor deputado Romanelli mais ainda a mesma sala também seria utilizada por J4RL dizem que o J é do senhor Jefferson dono da Embrasil o 4RL cada um supõe o que quer mas nós não sabemos o que é é só pegar na junta comercial que fica mais fácil saber que oficialmente é a dona da empresa e é uma holding se foi alugado por uma imobiliária é preciso que se esclareça como que três empresas diferentes usam a mesma sala de um deputado federal todos estou falando aquilo que a Folha de São Paulo traz todos usariam a mesma sala o senhor Jefferson da Embrasil que foi uma empresa que aqui na Assembleia atendeu depois inclusive venceu uma concorrência sem licitação da Assembleia Legislativa fez aquele processo todo de vigilância eletrônica botou ponto em todo quanto é canto APB Construtora e essa JRL mais o escritório político no vigésimo andar que agora não é mais nem utilizado no vigésimo andar pelo deputado Valdir Rossoni quando eu falo isso é porque a Valor é uma empresa que está sendo investigada uma construtora que está sendo investigada e que no Paraná inteiro ela esparramou carcaças não só das escolas nós falamos muito nas escolas mas para quem for em Piracuara para quem for em Piracuara ao lado da penitenciária feminina era para sair uma nova penitenciária Valor Construtora estava lá a placa só a placa e um buraco enorme nós viemos aqui e denunciamos isso resolveram o problema da seguinte forma retiraram a placa mas não resolve o problema porque a Valor continua sendo a empresa que fraudou um processo os seus donos inclusive estão presos fraudou um processo não construiu aquilo que se propunha e que nesta situação utilizando-se sabe-se lá se legalmente ou não das relações dentro do Palácio de Iguaçu acabou por retirar 17, 20 milhões de reais de forma irregular o que a Folha diz ou deixa eu te dizer eu acho que soma muito pouco mas é preciso que o governador Carlos Alberto venha publicamente se explique diga afinal de contas o seu chefe da classe civil tem uma nota explicando ou não tem ou o Paraná é aquele estado que não precisa de explicações deputado Nereu alguns são blindados alguns são totalmente impossíveis de você questioná-los isso é ruim para nós é ruim para o deputado Rossoni eu não tenho a menor dúvida é ruim para o governador Carlos Alberto não tenho a menor dúvida é ruim para estas empresas que nós estamos falando aqui em Brasil PB Construtora que eles dizem que é uma empresa de fachada J4RL que é uma holding que oficialmente é dona do escritório político ocupado pelo deputado Valdir Rossoni esse J afinal do que que é? esse J é do senhor Jeff se for é muito grave se for é muito grave porque aí é uma empresa que era dona ou é dona de uma empresa de segurança que é dona de uma sala ocupado por um terceiro cedida junto por esse terceiro para mais empresas que ganhou concorrências é isso gente isso não é o deputado que me desculpe pode fazer as tripas coração mas não é simples não não é uma difamação nós não estamos tratando com virgens no paraíso nós estamos tratando com cidadãos e cidadãs que tem sim um papel na sociedade que são figuras públicas e como figuras públicas precisam dar explicações não é porque eu sou da oposição não é porque o deputado aqui Requião é da oposição é deputado porque é preciso que se explique eu sei que o senhor esteve durante o dia como falou com o deputado Rossoni não sei se o senhor perguntou para ele se ele sabia que a sua sala era usada por duas outras empresas o que se for obviamente não pode ter sido ressarcido pelo congresso porque se for ressarcido é ilegal até pedi para olharem se for é ilegal e isso é crime então eu espero que nunca tenha sido ressarcido pelo congresso nacional esta sala alugada porque se for é crime então nós não estamos tratando uma questão menor não se trata de ah tirar pedra no deputado A, B ou C não porque nós todos temos vida pública deputado Nelson Jus sabe o que passou em um determinado período aqui por questões muito muitas vezes delas injustas mas que foram ao ar todos os dias agora eu pergunto alguns são intocáveis não são me perdoem não são intocáveis eu não sou nenhum dos senhores é nenhuma das senhoras é e nem o chefe da casa civil e nem tampouco o governador Carlos Alberto precisa sim dar explicação para a população enquanto não o fizer nós vamos estar levantando dúvidas porque vale aquilo que já se dizia sobre a mulher de César a mulher de César não basta ser honesta é preciso parecer honesta se esta sala estiver sendo usada por três pessoas distintas para concluir eu espero que seja isso que aconteça e que nós não ficamos nessa nuvem que parece que no Paraná nenhuma rádio nenhuma TV nenhum jornal querem tomar conta desse assunto obrigado senhor presidente senhores deputados essa presidência tem a satisfação de anunciar aqui no plenário da casa o nosso ilustre prefeito de Toledo Lúcio de Marque que nos recebeu com muita elegância na sua cidade quando da entrega do título de cidadão honorário nos proporcionando uma linda festa na sua cidade muito obrigado seja bem vindo aqui na nossa casa em nosso nome em nome do deputado Schiavinato senhores deputados gostaria um pouquinho da atenção na na última sexta-feira nós estivemos em São Paulo num evento de todos os presidentes de assembleias legislativas do Brasil tivemos uma pauta extensa e também além da pauta tratativas para o grande evento que faremos aqui em junho num evento entre a assembleia do Paraná e AUNALI em Foz do Iguaçu é um evento nacional de todos os deputados estivemos numa reunião com todos os presidentes fui muito bem recebido pelo presidente da assembleia de São Paulo na sequência uma audiência com o governador de São Paulo Geraldo Alckmin e eu vou pedir a nossa assessoria que entregue para cada deputado entre tantos temas que lá discutimos o tema principal é a discussão de uma PEC que está tramitando no Senado Federal já passou pela Comissão de Constituição e Justiça ela foi relatada pelo senador Anastasia ex-governador de Minas que visa mudar a vida dos legislativos estaduais o que propõe essa PEC a PEC propõe que diversas matérias deixem de ser competência legislativa privativa da União e passam ser competência concorrente entre elas preste atenção que nós poderemos na sequência uma vez aprovada essa PEC legislar entre elas direito processual direito agrário trânsito e transportes propaganda comercial licitação e contratação com a administração pública e assistência social esses são alguns temas que a PEC propõe entre outros tantos que ela cria a oportunidade de nós trabalharmos a possibilidade de estabelecermos legislações próprias nos estados concorrentes com a União então já está agendado depois de uma audiência com o governador Alckmin que deu o aval integral a esta PEC já está agendado em Brasília com o presidente da Câmara Federal dia 16 com o presidente do Senado e com o presidente da República uma audiência para tratarmos desta PEC e termos o apoio para a sua aprovação acho que isso se acontecer é uma excepcional conquista para os poderes legislativos do Brasil porque nós passamos a tratar de matérias que realmente vão cuidar da vida dos paranaenses em todas as áreas projetos que necessitam de apoiamento de autoria deputada de Mirbir concessão de título de utilidade pública para o centro de apoio reabilitação e terapia ao dependente químico de Palotina de autoria do deputado Gilberto Ribeiro que expõe sobre a obrigatoriedade de realização de análise de crédito prévio e contratação de consórcios de autoria dos deputados Luiz Cláudio Romanelli Alexandre Cury Nelson Justi Stefano Júnior Ademir Bir Márcio Paulic Márcio Nunes Pedro Lupião Anibeli Neto Fernandes Canavaca Tiago Amaral dispõe sobre venda e o consumo de bebidas alcoólicas exclusivamente cerveja e chope nas arenas desportivas e estádios no âmbito do estado do Paraná de autoria do deputado Márcio Paulic altera a lei 13.758 de 2002 de autoria do deputado missionário Ricardo Arruda dispõe sobre a regulamentação da venda de bebidas alcoólicas e estabelecimentos comerciais de autoria do deputado Plauto Mirogui Marans concede o título de utilidade pública ao Instituto Pegaí leitura grátis com sede fora do município de Ponta Grossa deputado deputado Nereu Moura deputados que apoiam permanecem como estão os contratos que se manifestam apoiado ao requerimento sob a mesa de nossa autoria requer que sejam marcadas sessões extraordinárias para o dia 20 do corrente logo após o termo da sessão ordinária deputados que apoiam permanecem como estão os contratos que se manifestam apoiado hora do dia temos aqui duas redações finais votação simbólica item número 1 redação final do projeto de lei 751 da autoria do deputado Rasca Rodrigues item número 2 redação final do projeto de lei 778 autoria deputado Helio Rusch deputados que aprovam permanecem como estão os contratos que se manifestam apoiado item número 3 terceira discussão do projeto de lei 720 autoria deputada Anibeli Neto concede o título de utilidade pública Associação Comunitária Vila Rural Flor do Oeste parecer favorável da CCJ com substitutivo geral da CCJ vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral aprovado em segunda discussão em discussão em votação votando votação votação encerrada senhores deputados 42 votos sim está aprovado o substitutivo geral item número 4 terceira discussão do projeto de lei 136 autoria deputado eu votei sim está registrado aqui na ata autoria deputado Paulo Litro dispõe sobre a divulgação das contas de água de advertência sobre os riscos de água parada quanto a transmissão de dengue zika vírus e chikungunya pareceres das comissões pertinentes favoráveis em regime de urgência emenda da CCJ vamos apreciar nesse turno a emenda aprovada em segunda discussão em discussão em votação votando votação encerrada senhores deputados 41 votos sim está aprovada a emenda item número 5 há um requerimento sob a mesa de retirada por 10 sessões deputados que apoiam o requerimento permaneça que estão os contratos que manifestem aprovado item número 6 segunda discussão do projeto de lei 139 autoria deputada Cláudia Pereira determina a obrigatoriedade da fixação de cartazes em hospitais casos de saúde e clínicas convenhadas com o SUS informando da vedação de cobrança de procedimentos em discussão e aí votação votando o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado. Senhoras e senhores deputados, por favor, votação, senão eu não consigo estar pendente de muitos votos aqui. Senhoras e senhores deputados, por favor, votação, senão eu não consigo estar pendente de muitos votos aqui. Senhoras e senhores deputados, por favor, votação, senão eu não consigo estar pendente de muitos votos aqui. Senhoras e senhores deputados, por favor, votação, senão eu não consigo estar pendente de muitos votos aqui. Está aberto, mas não está aparecendo. Não, não registra aqui, não há chamada em andamento, não registra, já votei quatro vezes. Está resolvendo. Não há chamada em andamento, ele está pedindo presença, presidente. Aguarde, logo logo estará mudado Neste carnaval ainda Vamos lá agora Podemos votar Senhores deputados, por favor, o voto Estou encerrando a votação Votação encerrada Trinta e nove votos sim Está aprovado o projeto, item número oito Primeira discussão do projeto de lei setenta Autoria do deputado Guto Silva Proíbe a comercialização de óculos com grau e óculos de sol Por ambulantes ou em estabelecimentos que não sejam devidamente credenciados Para tal finalidade no Estado Todas as comissões pertinentes favoráveis em discussão Pode discutir, senhor presidente Em votação Pode discutir, senhor presidente Deputado Rasca, para encaminhar? Sim Vai encaminhar, senhor presidente Para encaminhar? Deputado Romanello também pediu? Deputado Romanello vai encaminhar? Deputado Rasca pediu a palavra Creio eu que ele tem, pela idade, precedência Senhor presidente Apesar de não ser Mais velho que o deputado Romanello Mas é que a vida sempre foi dura Para mim Saindo lá da roça Como o senhor saiu da roça Chegando nós temos que agradecer muito a Deus E estamos aqui Para Defender, senhor presidente Principalmente aqueles que não tem Não tem E não tiveram as oportunidades Por isso que eu queria Discutir essa matéria Porque que eu saiba, senhor presidente Os ambulantes Eles não são autorizados A vender óculos de sol E nem óculos de grau Eles não são autorizados Não são autorizados a vender nada E aí nós estamos proibindo algo que não é permitido Então eu Já comecei aqui com o deputado Guter E queria fazer esse debate E fazer essa discussão Porque, por exemplo Óculos de grau A gente compra em aeroporto Banca de aeroporto A gente compra em rodoviária Compra em farmácia Compra em qualquer lugar do mundo Em qualquer local Então Ao fazer essa Essa proibição de algo Que não é autorizado Fica muito estranho Esse projeto Eu fico com dificuldade De entender a sua finalidade Talvez De proteger o consumidor Que estaria comprando Algo que não seja verdadeiro Que o filtro que está sendo divulgado Naquele óculos de sol Não seja verdadeiro Bom O que nós vemos lá fora É que essa prática Ela existe E lá fora Na rua Na calçada Na farmácia Nos locais onde Se vende isso E no mundo inteiro vende No mundo inteiro vende Principalmente o de grau Tem empresas Sim Tem empresas que Principalmente em óculos de grau Vende em qualquer lugar Em qualquer estabelecimento Desde que haja uma identificação Que se comprove Então Eu fico assim Preocupado De a gente aprovar um projeto Que daqui a pouco Vai estar uma correria Em cima dos ambulantes Como se isso fosse novo Como se essa iniciativa Fosse nova E acontece todo dia Ali Perto da rua 15 Perto da praça Santos Andrade Perto das praças da cidade Estão lá Estão vendendo Então Eu acho que ter um projeto Que coloca uma penalização Em algo que já não é permitido Eu fico assim Com dificuldade De votar Até entendendo A iniciativa do deputado Guto Silva Que é um grande deputado Dessa casa Que é um homem inteligente É um homem que anda No mundo inteiro E como ele tem 40 anos ainda Talvez ele não tenha Comprado óculos de grau Em aeroporto Ou em farmácia Ou em algum lugar Pela pouca idade Que ele tem Mas Nós um pouquinho mais Já de idade Sabemos que Isso se encontra Desde que haja Uma identificação Da empresa Desde que haja Uma fidelidade Nas lentes Então gostaria Que o deputado Guto Silva Fizesse esse convencimento Aqui A esse deputado E aos demais Que talvez tenha Alguma dúvida Em relação a isso Da importância Do seu projeto Senhor presidente Para discutir Para encaminhar Deputado Guto Silva Eu agradeço Eu agradeço a deferência Deputado Rasca Os elogios Meu grande colega Deputado Não uso óculos Apesar de ser jovem Porque eu fiz cirurgia Já viu Rasca Não vou ter esse problema De buscar óculos Mas quem sabe Lá na frente Mas o projeto Não busca cercear O direito da compra Dos óculos De sol Ou de grau Na farmácia Ou nos estabelecimentos Que são autorizados A fazê-lo O que nós estamos Tentando combater É o que acontece Todos os anos Vou dar um exemplo agora No verão Tem óculos da China Do Paraguai Óculos espalhados Por todo lado Primeiro Nós temos que proibir Uma que é essa questão De saúde pública E outra questão é a seguinte E a arrecadação Os impostos A concorrência desileal Nós estamos privilegiando O descaminho A pirataria O projeto tem esse escopo Eu não quero aqui Punir o ambulante O ambulante pode vender Vários produtos Agora Esse produto especificamente Nós estamos falando De saúde pública Nós estamos falando de óculos Que não tem raio V Que faz um dano A sociedade brasileira De oftalmologia Contra Veemente contra E eu não quero cercear Aqui muitas vezes A farmácia Que algumas são credenciadas Para vender aquele óculos A um grau e meio Um grau Não é esse o escopo do projeto Mas é justamente ao contrário É permitir Dar concorrência leal A todos que trabalham Mas sobretudo Preservar o consumidor E sair aí rua fora E ficar comprando óculos De grau Que custa 500% Porque é produto pirata Óculos sem UV Que faz dano A saúde pública Nesse sentido Por isso eu peço Apoiamento A todos os deputados Vamos à votação Voltando PSD vota sim Eu tenho dúvidas Mas vou votar sim Votação encerrada 30 votos sim 8 ou não Está aprovado o projeto Item número 9 Autoria Deputado Nelson Luerce Declara de utilidade pública Associação de Moradores Jardim Geriva Concede for no município De Pinhais Para ser favorável Da CCJ Substitutivo geral Da CCJ Está em discussão Em votação Em votação Votando A barba A barba Tem que ser essa barba A barba está envelhecendo Olha o Gilberto Como está sempre Bronzeado Bonito Cabelo Arrumado Portão Terno Votação Votação encerrada 39 votos sim Está aprovado o projeto Item número 10 Primeira discussão Do projeto De lei 44 Autoria Da comissão Executiva Altero a lei Número 16 792 De 25 de fevereiro De 2011 Com todos os pareceres favoráveis Em discussão Em votação Votando Pedimos o voto sim Por favor o painel novamente Agora ok Deputado Guto Deputado Luiz Carlos Deputado Mauro Voto Por favor Pedro Lopião Votação encerrada 42 votos sim Está aprovado o projeto Nada mais havendo a ser tratado Ou requerimentos Com sua discussão adiada Requerimento Deputado Adel Venere Requere envio de pedido De informações A senhora Ana Séris Trento Comim Senhor presidente Para encaminhar Presidente Requerimento Ele atende os pressupostos Regimentais Porque São Informações que Penso eu A área da Da educação Deve informar Ao parlamento Então nós Encaminhamos pela Aprovação Deputados que aprovam Permaneçam como estão Os contrários que se manifestem Aprovado Deputado Márcio Pacheco Envio de Ofício solicitando Informações Da Secretaria De Estado Da Fazenda Sobre A inclusão Do Paraná No convênio ICMS 16 de 2015 Do Conselho Nacional De Política Fazendária Com o FAS Eu acho que Esse tema Até poderia ser Essa pergunta Ser feita aqui Ao secretário Na quarta-feira Deputado Márcio Mas senhor presidente Também não há Nenhum Obstice Que pela liderança Do governo Em aprovar O requerimento Para que a Secretaria Da Fazenda Possa formalizar O que é O entendimento Da área fazendária Eu penso que Temos que ter Transparência Nessas relações Deputados que aprovam Permaneçam como estão Os contrários que se manifestem Aprovado Deputado Nele Prevô Requer que seja enviado Ao Tribunal De Contas Do Estado do Paraná Pedido de cópia Integral Do processo Número 16.340 Que trata Da tarifa De transporte Coletivo No município De Curitiba Em especial Despaço 206 2017 Do conselheiro Ivan Lélez Bonilha Senhor presidente Eu penso que O autor Poderia requerer Diretamente Ao Tribunal De Contas Essa informação Mas Sob o aspecto Constitucional Se ele quer fazer O encaminhamento Pela Assembleia Também é possível Então Nós encaminhamos Favoravelmente Deputados que aprovam Permaneçam como estão Contrativos que se manifestem Aprovado Deputado Evandro Araújo Requer pedido De informações Ao secretário De infraestrutura E logística Do Paraná Senhor presidente Penso que vários Dos deputados Aqui dessa casa Poderiam responder A esse pedido de informações Que trata Da Dos investimentos Da PR 323 Mas de qualquer forma Eu vou encaminhar Favoravelmente A aprovação Líder hoje Está generoso Deputados que aprovam Não senhor presidente Eu tenho Até porque Muitas vezes Aqui Se me permita Só dizer o seguinte Tudo aquilo Que não é Para promover Desgaste político Que não é factóide Nós encaminhamos Favoravelmente Agora Em relação Quando se quer criar De fato Um factóide Aí encaminhamos Contra Deputada Cláudia Pereira Requere envio De pedido de informações Para a Secretaria Estadual de Saúde Eu quero pedir Para adiar Excelência Adia-se na forma Regimental Deputado Nereu Moura Deputado Nereu Faz uma convocação Do diretor Presidente da GEPAR E eu Cabe a mim Como presidente Usar aqui O regimento Interno da casa Até por entender Que o encaminhamento Ele não Tem consistência Deputado Nereu O artigo 142 Diz o seguinte O secretário de estado Comparecerá à assembleia Ou em suas comissões Quando convocado Para prestar Pessoalmente Informações Sobre assunto Previamente Determinado Entretanto A lei que instituiu A GEPAR A lei complementar 191 Em seu artigo 16 Deixa claro Que a mesma Não é comandada Por secretário de estado E sim por um Conselho diretor Que tem em sua composição O diretor Presidente Cargo este sim Exercido Pelo deputado César Silvestre Eu Sugiro que façamos Um convite Ao diretor Para estar aqui Até porque O requerimento Ele não tem Um amparo Em função De que ele não Atende os requisitos Do artigo 142 Senhor presidente Para encaminhar Para encaminhar Deputado Comanelli Eu gostaria De repetir Aquilo que disse Da tribuna Que pudéssemos Nós fazer Esse convite Não convocação Convite A vinda Do diretor Presidente Dos técnicos Da AGPAR Que vão tratar Sobre esse tema Para poder discutir Os critérios Que obviamente É a discussão Que não vem Para se dar opinião Vem para poder De fato Tratar De como é que deve ser Analisado Tecnicamente Um pedido Eventualmente Que seja formulado Pela Companhia De saneamento Ou seja São É uma hipótese Então a minha Minha sugestão É que podia fazer Uma reunião Da comissão Do consumidor Junto com a comissão De indústria e comércio Também São termas São termáticas E que obviamente Farão O encaminhamento Minha sugestão É que façamos Via as comissões Permanentes Deputado A ordem dos fatores Não altera o produto O que nós Que precisamos saber É os critérios Que serão Utilizados Para avaliar O pedido Do governo Para aumentar A tarifa Da água Então Se o Presidente Da AGPAR Vir aqui Eu aceito Que seja um convite Através da comissão De defesa Do consumidor Poderia vir ao plenário Porque não há problema Nenhum Eu acho até Que o deputado César Silvestre Faria questão De vir aqui Não vejo Nenhum problema Agora Se quiser Também na comissão De defesa Do consumidor Não há problema Também Desde que a gente Possa Ter os conhecimentos Necessários Para que nós Possamos levar Informação Correta Para a opinião Pública Deputado Eu agradeço A sua compreensão E acho que a gente Faz o convite Agora A mim Como presidente Eu Estou exercendo Aqui Exatamente Aquilo que Estabelece O regimento Interno Como farei Com todos Os demais Parlamentares Numa dúvida Então Eu acho que a sua Compreensão É válida Vamos fazer o convite Deputado Rascar Rodrigues Solicita Arquivamento Do projeto De lei 30 Deputados Que aprovam Em permanência Comissão Aprovado Deputado Cláudio Palosa Arquivamento Do projeto De lei 441 Deputados Que aprovam Em permanência Comissão Aprovado Deputado Luiz Cláudio Romanelli Precerem Regime de urgência Ao projeto De lei 050 Deputados Que aprovam Em permanência Comissão Os contrários Que manifestam Aprovado Nada mais Havendo a ser tratado Eu marco Outra sessão Para o dia da manhã Com a seguinte Teor do dia Redação final Do projeto De lei 842 Segunda Discussão Dos projetos De leis Números 23 70 335 352 Primeira Discussão Dos projetos De leis Números 5 4 E número 3 Levanta-se a sessão Em seguida Já teremos Sessão Extraordinária Vamos fazer Registro De presença E já vamos A sessão Extraordinária Senhores deputados Por favor Registro de presença Sob a proteção Do projeto De lei 44 Autoria Da comissão Executiva Altera Lei nº 16 792 De 25 De fevereiro 2011 O projeto Recebeu O parecer Favorado Da comissão Da CCJ Da comissão De finanças Com a emenda Da CCJ Vamos votar Nesse turno O projeto Resalvado A emenda Em discussão Em votação Votando Pedimos O voto Sim De fevereiro De fevereiro De fevereiro Obrigado. Votação encerrada. 38 votos sim. Está aprovado o projeto. Vamos submeter ao voto a emenda. É em discussão. É em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Temos mais duas sessões rápidas aqui. Votação encerrada. 40 votos sim. Está aprovado a emenda. Nada mais havendo a ser tratado. Já marco outra sessão em seguida. Levanta-se a sessão. Registro de presença novamente, senhores deputados. Sob a proteção de Deus, já iniciamos a segunda sessão extraordinária. Peço à segunda secretária que leia a... Proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, o plenário do Centro Legislativo, o presidente Aníbal Cury, às 16 horas e 55 minutos, foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. Sr. Presidente, deputado Adhemar Traiano, secretariado pelos senhores deputado Plauto Miró, primeiro secretário, Cristina Silvestre, na função de segunda secretária, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da primeira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme requerimento aprovado em sessão ordinária do Sr. Presidente, deputado Adhemar Traiano, protocolado sub o número 506-2017. Não havendo ata ser lida, passou-se a ordem do dia. Foi aprovado o item da pauta, segundo a discussão do projeto de lei 44-2017. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrado a sessão extraordinária, marcando outra na sequência. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo Sr. Presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão extraordinária encerrada às 16 horas e 57 minutos. Em discussão, Presidente, ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Vamos à pauta, item número 1, terceira discussão do projeto de lei 44, autoria da Comissão Executiva. Vamos apreciar nesse turno a emenda aprovada em segunda discussão. Em discussão. Em votação, votando. Ainda teremos outra sessão de redação final, Srs. Deputados. Está aparecendo os votos aqui, podem votar. Cerrada a votação. 42 votos, sim. Está aprovada a emenda em segundo turno. Agora vamos, nada mais havendo sido tratado, encerro a presente sessão e já marco a sessão de redação final. Registro de presença novamente. Ata da segunda sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão de redação final da matéria. Solicito a segunda secretária que proceda à leitura da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, o plenário do Centro Legislativo, o presidente Aníbal Cury, às 16h57, foi registrado o quórum necessário para os parlamentares. A seguir, passou-se a ordem do dia. Foi aprovado o item da pauta terceira discussão do projeto de lei, e 44 de 2017. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, marcando outra na sequência. Assim, se lavrou a ata que será regularmente assinada para o senhor presidente, primeiro e segundo secretário da sessão, em que for lida e aprovada, às 17h. Em discussão a presente ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Vamos à redação final do projeto de lei, de autoria da comissão executiva. Em discussão, em votação, votando. Em votação, em votação, votando. Encerrada a votação. 38 votos sim. Está aprovado o projeto de redação final. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a apresentação. Levanta-se a sessão. Levanta-se a sessão. Obrigado.